Essa daqui será a sua próxima caixa. Tá liberado mais uma açãozinha, galera, dessa belíssima caixa Masterworks. E também um kit de pratos BFC. Apenas 20 centavinhos no pacote promocional. Você não pode ficar de fora. E se você não quiser essa caixa, eu te dou 5 mil reais. Essa é a primeira ação de equipamento como esse no Brasil e você não pode ficar de fora. Apenas 20 centavinhos, link na bio nos stories em todo lugar. Vamos! Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem Tua presença. Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Desde quanto tempo eu andei, faz quanto tempo eu fiquei sem Sua luz. Me faz viver, brilha Sua luz. Me faz, me faz permanecer. Me faz, meu amor. Conta aí, conta aí, você não. Me faz viver, brilha Sua luz. Me faz, me faz, me faz permanecer. Me faz, meu amor. Dez mãos, dez mãos, dez mãos, dez mãos. Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem Tua presença. Eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Desde quanto tempo eu andei, faz quanto tempo eu andei. Sem Tua presença. Eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Desde quanto tempo eu andei, faz quanto tempo eu fiquei sem Sua luz. Sai do chão, blá, me faz, sai, 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 sai. Me faz viver, brilha Sua luz. Me faz, me faz permanecer. Me faz, meu amor. Canta, 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 canta. Me faz, me faz, me faz permanecer. Me faz. É isso, joga essa mão pra cima e bate palma Cuidado o céu, pode ficar bonito Assim, ó Pobo de Deus, explodir Me faz, me der, me der sua luz Me faz, me faz, me der, me der sua luz Me faz, me der sua luz Me faz, me der sua luz Me faz